Eu sei, meu irmão e minha irmã, por que que às vezes você pensa em desistir ou tá pensando agora de não mais lutar, de não mais buscar. Você acha que Deus, Ele é inacessível pra você. Deixa eu te dizer algo. Você não é o primeiro dessa lista que pensa assim. Eu vou falar pra você algo aqui muito forte hoje sobre um personagem bíblico chamado Jó, que também pensava assim. E Ele reclamou, irmão. E Ele murmurou, Ele falou um monte de besteira. Não blasfemou, é claro, né? Ele não blasfemou, mas falou um monte. Amaldiçoou até o dia que nasceu. Mas tudo mudou no dia que Ele viu, com seus olhos, o próprio Deus. E Ele diz o seguinte, que falou tudo aquilo que Ele falou, porque não entendia. E não entendia porque as coisas que Deus estava preparando pra Ele, olha a expressão que Ele usa, inescrutável. São coisas inescrutáveis. E hoje eu quero trazer essa palavra ao seu coração. E dizer pra você que Deus tem coisas inescrutáveis. Sabe o que significa isso? Algo extraordinário. Algo maravilhoso. Algo, pode ser traduzido até como milagre, algo milagroso. Algo que a sua compreensão não consegue atingir. É isso que Deus está preparando pra você. Seja na vida amorosa, seja na vida financeira, na saúde, na família, na vida espiritual, em todas as áreas. Deus tem algo extraordinário. Essa palavra inescrutável também pode ser traduzida como algo muito especial. Deus tem algo muito especial pra você neste vídeo hoje. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final, assistia, recebia essa palavra no seu coração, no seu espírito, tomava posse da oração que eu vou fazer aqui por você, pra abençoar você. Então, fique até o final. Graças e paz amados, eu sou o apóstolo Eliseu Lustosa, e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. Você quer receber essa palavra? Você quer receber essa oração? Fique até o final deste vídeo, então, que eu quero orar juntamente com vocês. Primeiramente, nós vamos aqui orar o Salmos 91. Nosso propósito é orar. Orar o Salmos 91, depois nós fazemos uma palavra e uma oração direcionada com esta palavra. Tá? Se inscreva no canal, caso não é inscrito. Ativa o sininho das notificações e, ó, já marca o seu joinha, o seu gostei, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque agora nós vamos pra o momento da oração do Salmos 91. E logo após, quando eu voltar, eu vou até te ensinar como é que você faz pra encontrar outros vídeos que nós já postamos aqui desse devocional do Salmos 91, com palavra, com revelação, com oração, com profecia, com algo forte de Deus pra tua vida. Mas vamos orar. Repita assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será um escudo e broquel. Não temerás o medo do terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizestes a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé em alguma pedra. Pisará o leão e a cobra calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei e poluei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com lonjura de dias e mostrarei a minha salvação. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né, meu irmão? Agora, depois desse momento de orarmos aqui os salmos, eu quero trazer uma palavra para você direto para o seu coração. Antes, deixa eu só te explicar como é que você encontra os outros vídeos desse devocional. O primeiro link nas descrições está escrito assim, uma playlist desta campanha e tem entre parênteses, Salmos 91. Clica nesse link grande que você encontra todos os vídeos, inclusive, encontra os vídeos na sequência, tá bom? Número 1, 2, 3, 4, 5, você vai encontrar na sequência. Às vezes, o nome do vídeo muda por causa do tema, que a gente sempre... São 91 vídeos, irmãos. Ora, a oração do Salmos 91 é a mesma, porém, as mensagens que eu trago são diferenciadas, tá? E uma coisa que você tem que ficar ligado e ligada é na numeração na capa. A capa, ela vai mudando, tá? Nós já mudamos uma vez a capa do vídeo, mas a numeração ela vai continuar. E é lógico, o tema vai sempre, sempre tem a ver com o Salmo 91. Então, você fica atento na numeração como aparece nessa montagem aí, que a gente vai mostrar pra você. Olha a numeração que você encontra. Apesar que quando você clicar no link aí, o primeiro link nas descrições, que é a playlist, vai pegar todos os vídeos assim na sequência certinho, tá bom? Outra coisa, nas descrições também tá escrito assim, ó, Bom dia, Espírito Santo. Clica nesse link depois e vem acompanhar o nosso devocional pela manhã que tá muito forte. E eu tô só prometendo aqui aos irmãos também de fazer um devocional da tarde, né? Cês aguardem. Tô gerando aqui no Espírito, orando e falando com o Senhor. Teremos também um devocional da tarde aí em breve. Então, se você ficar aqui no nosso canal, você vai orar de manhã, de tarde e de noite e se brincar também, nós vamos fazer vídeo na madrugada. Vamos fazer, encher esse canal aqui de vídeo, né? E vídeos de bênção pra edificar a sua vida e abençoar você. Tá bom? Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Eu vou trazer essa palavra de Deus ao seu coração, algo muito forte. Já marcou joinha? Ou gostei? Já deixou like? Se inscreveu no canal? Então, vamos lá. Tá? Vamos lá. São dois versículos que eu vou usar aqui. Conhecidíssimos. Porém, nós vamos dar uma aprofundada. Pouquinho. O primeiro versículo se encontra em Jó 42, versículo 2. Que diz assim, bem, bem eu sei. Falando, é Jó respondendo Deus. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. bem sei, em outras traduções, bem sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos seus planos, pensamentos podem ser impedidos. Veja só. Ou frustrados, né? Tem uma tradução que a palavra... Porque tem a ver. Nós temos aqui a palavra propósito nessa tradução, João Almeida. Nenhum dos seus propósitos. Tá? A palavra hebraica é a palavra mesimar. tá? Significa plano, significa pensamento, significa intenções, significa esquemas e invenções espirituosas. Tem a ver com criar, né? O plano é uma criação de Deus. Tudo que você vai fazer na vida, você humanamente falando, antes de você agir, você pensa primeiro, né? Você pensa naquilo e faz. Então, os planos que Deus tem pra mim, pra você, os propósitos de Deus na nossa vida, eles não podem ser frustrados. Jó, ele tá dizendo, bem, sei que tudo o senhor pode. E nada daquilo que o senhor pensa acerca de mim, nada daquilo que o senhor tá pensando acerca de mim, pode ser frustrado. Olha só. Esta palavra impedido, né? Ou, como eu estou dizendo aqui agora, frustrado, é a palavra batizar, que significa tornar inacessível, encerrar, cortar, frustrar, como eu já disse, e também significa impossível. Se a gente pega essa tradução aqui, impossível, por exemplo, bem, sei que o senhor pode fazer todas as coisas. E nenhum dos planos das metas, daquilo que o senhor quer fazer na minha vida, daquilo que o senhor pensa em fazer, em executar, vai ser impossível. Olha aí, irmão. Nada, meu irmão e minha irmã, seja na sua vida amorosa, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, na sua família, na sua vida espiritual, nada que Deus está pensando é impossível para ele executar. Justamente o contrário. É possível, sim. É possível e vai acontecer em nome de Jesus. O melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Tá? Tornar inacessível. Ou seja, que não nenhum dos teus pensamentos pode ser ou pode se tornar inacessível. Quando ele diz que, irmão, é muito forte isso aqui. Quando ele está dizendo isso, isso fala muito ao que você está passando, ao que você está enfrentando e às vezes até esboçando com as suas palavras, com o seu humor, com a sua vida. Você está aí pensando, poxa, parece que não é acessível a bênção de Deus na minha vida. Parece que eu não consigo acessar Deus, parece que Deus não consegue ser acessível para trazer bênçãos para a minha vida, para mudar a minha história. Eu não estou dizendo para você que o texto original está dizendo que nenhum dos pensamentos do Senhor, os planos que ele tem, os propósitos que ele tem para a sua vida, nenhum deles torna-se inacessível. É justamente o contrário. É acessível sim. Você vai acessar a partir de hoje o melhor de Deus para a tua vida. Toma posse desta palavra. você vai acessar o melhor de Deus e a sua história vai ser outra. É interessante que essa palavra no sentido figurado, impedido, inacessível, impossível, significa erguer uma parede, fortificar um muro. Em outras palavras, está dizendo sabe o quê? Nenhum dos teus planos pode ser até levantar do muro, pode-se erguer uma parede para bloquear, para dividir, para não deixar eu acessar. Isso não vai funcionar. Não é que nós falamos aqui sobre antes de ontem, sobre impedimento na live que eu tentei fazer? E nós falamos justamente disso, do bloqueio, do empecilho, da barreira, da resistência do diabo. Olha, irmãos, em relação às promessas de Deus, olha, meu irmão, em relação àquilo que Deus está pensando acerca de você, e aquilo que ele está pensando, é o que ele vai fazer na sua vida. O diabo pode tentar colocar uma barreira, ele pode tentar colocar o impedimento, mas isso não será suficiente. Isso não vai atrapalhar você acessar. Pode vir a barreira, a resistência, mas você vai acessar a benção do Senhor. Toma posse em nome de Jesus, pode fortificar o muro, pode levantar uma fortaleza que você vai alcançar o milagre de Deus na sua vida, pode o inimigo se levantar, pode vir tropas, cavalos, cavaleiros, o inferno todo, problema, o que seja, o seu milagre, ele vai se manifestar sim. É interessante que eu anotei aqui também só para pegar o entendimento maior, em relação a estes pensamentos, a estes planos, Jó no capítulo 42, no versículo 3, em seguida desse versículo ele diz assim, quem é este que sem conhecimento encobre o teu conselho, as tuas decisões, os conselhos tem a ver com as decisões, eu coloquei aqui para a gente entender a palavra alan, que é a palavra encobrir, ocultar, desconsiderar, prestar atenção, fingir, ser negligente, e às vezes nós somos assim, às vezes nós estamos assim em relação aos conselhos de Deus, ao que Deus quer fazer, aos planos, às metas, aos objetivos, que Deus quer que eu e você alcançamos na nossa vida, seja em que área for, às vezes nós estamos assim, querendo ocultar, querendo desconsiderar, nós não estamos prestando atenção, nós fingimos que estamos atentos e não estamos, na verdade nós estamos inegligentes, como eu disse, quem é este que sem conhecimento encobre o teu conselho, o juízo, aquilo que o senhor quer fazer, é só isso que realmente faz, eu e você desconsiderar o conselho, é o que pastor? Falta de conhecimento, falta de saber quem Deus é, porque eu não sei se você sabe, Jó, ele entrou numa lamúria, numa reclamação, amaldiçou o dia que nasceu, Jó, ele ficava na gangorra emocional, uma hora ele falava, não, eu vim nu, nu eu vou voltar, mas uma hora ele amaldiçou o dia, sabe, ele ficou nessa, porque não foi fácil o que ele passou, como não tem sido fácil o que você tem passado, e muitas bobagens ele falou, apesar de tudo, com tanta bobagem que ele falou, com tanta coisa, com tanta lamúria, com tanta reclamação, ele disse que até as crianças desprezavam ele, olhavam para ele, viam ele leproso, né, Jó, ele ficou no estado deplorável, irmão, terrível, olha aqui, e ele falou muitas besteiras, reclamou demais, mas nenhuma dessas coisas ele blasfemou, ele reclamava, mas ele não blasfemou, mas ele reclamava também, porque ele não tinha conhecimento do que Deus estava fazendo na vida dele, o que Deus estava planejando para ele, e todo mundo sabe que no final da vida de Jó, Deus deu o dobro para ele, eu já falei sobre isso aqui nesses dias de salmos, e eu profetizo que Deus vai entregar o dobro, mas a gente não consegue ver, a gente nós não temos conhecimento, e hoje você está aqui diante de mim assistindo esse vídeo para eu te falar que o que Deus tem para você é surpreendente, é extraordinário o que Deus tem para você, porque olha o que ele diz, por isso relatei o que não entendia, ponto e vírgula, coisas que para para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia, sabe o que que é isso? É Deus preparando o inescrutável, eu já vou entrar aqui, a palavra inescrutável é a palavra palá, no hebraico, que significa algo muito especial, Deus tem algo muito especial para você, significa extraordinário, Deus tem algo extraordinário para você, significa maravilhoso, Deus tem algo maravilhoso para você, essa palavra também pode ser traduzido como um milagre, Deus tem um milagre para você, irmãos, era tão maravilhoso, era tão extraordinário, era inescrutável o que Deus estava planejando para ele, e Jó está dizendo assim, eu falava essas besteiras, eu reclamava, eu murmurava, eu não dava atenção, eu era negligente, porque eu não entendia, eu não sabia, irmãos, irmã, aguenta, eu sei que não está fácil, mas eu quero que você saiba, que o que Deus está reservando para você, fazendo agora por você, o que ele está construindo nas dimensões espirituais, o que ele vai liberar, o que ele está pensando em fazer acerca de você, é inescrutável, é grande, é poderoso, é tremendo, todo mundo passa por esse processo, Jó, ele teve que esperar, até aquele processo de lepra, de enfermidade, chegar até o fim, mas olha, o que Deus estava preparando para ele, era algo milagroso, poderoso, inescrutável, Senhor, traz o inescrutável, o extraordinário, o milagroso, algo muito especial, na vida amorosa, na vida financeira, na saúde, na família, na vida espiritual, no ministério dessa pessoa, libera, pai, o extraordinário de Deus, na vida do teu filho, e na vida da tua filha, pai, e honra ele, honra ela, honra ele, honra ela, em nome de Jesus, vou entrar no versículo de Jeremias, senão eu fico aqui, que é muito forte essa palavra, eu fiquei remoendo isso, muitos dias aqui para falar, mas eu pensei, mas eu já citei Jó nesses salmos, mas Deus fala, não, você vai falar isso, que eu tenho algo para colocar no coração de pessoas, então vamos lá Jesus, vamos lá, Jeremias 29, 11, bem eu sei, os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, e olha os pensamentos que Deus tem acerca de mim, de você, pensamentos de paz, e não de mal, para dar o fim que esperais, em algumas traduções, o final desse versículo, é para vos dar um futuro próspero, tem a ver com o original sim, tá, ele diz, pensamentos de paz, todo mundo cansado de saber, eu já citei aqui também nos vídeos anteriores, essa palavra no hebraico paz, que é a palavra shalom, significa completude, solidez, bem-estar, prosperidade, felicidade e segurança, bem-sei que os pensamentos que eu tenho por vós, diz o Senhor, os pensamentos são de paz, de completude, de solidez, de trazer bem-estar, de trazer prosperidade, de trazer felicidade, de trazer segurança, é isso que Deus tem para você, então, toma posse em nome de Jesus, tá, a palavra, para o, aqui é a expressão, né, nessa tradução aqui, em algumas traduções, é um futuro próspero, ou o fim que esperais, o fim que vocês esperam, tá, o futuro ou o fim que vocês esperam, é a palavra acharite, já falamos também dessa palavra hebraica aqui, acharite, significa parte posterior, significa futuro, posteridade, ou seja, posteridade tem a ver com os nossos descendentes, a nossa posteridade, a nossa família, a nossa geração, a geração que vem, então, as bênçãos que Deus tem para nós, não é só para mim, não é só para você, é para a sua posteridade, ou seja, para as pessoas que vão vir depois, a outra geração, tá, significa fim, significa o último período, e tem a ver com duas expressões aqui bacana, descanso e recompensa, porque sempre no final das coisas tem o que? Descanso, e se nós estamos falando de um final de trabalho, de serviço, de labuta, nós temos a recompensa, então essa palavra tem a ver com descanso e recompensa, no final, o que Deus tem para você, meu irmão, além dos pensamentos de paz, de prosperidade, descanso, recompensa, tá vindo do céu aí para a tua vida, é isso que Deus pensa, é isso que Deus está planejando para você, preparando para você, Jó, ele viu Deus a olho nu, face a face, quando ele viu Deus a olho nu, ele diz, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, eu profetizo que você vai ver o milagre de Deus na sua vida também, eu creio que Deus vai se revelar para você e vai mudar a tua história também, se ele fez com Jó e deu um fim, um futuro, o fim que ele esperava, qual é o fim que você espera, como Jeremias aqui diz, o fim que espereis, você espera o que na vida amorosa, qual é o fim que você espera, qual é o fim em relação a vida financeira, pastor, eu espero um fim de prosperidade, saiba que Deus, ele está pensando em você agora, planejando e ele quer liberar para entregar para mim e para você e para nós o fim que nós esperamos, e isso você tem que ficar na brecha, como a gente diz, você tem que continuar, você tem que prosseguir, você tem que mesmo, olha, Jó sentindo dor, Jó com febre alta, Jó dizem que o texto diz que dava para ver os ossos de Jó, tanto magro que ele estava, Jó tinha feridas expostas, Jó tinha vermes, ele sentia os vermes comendo a carne dele, a lepra no alto nível que ele estava, ele aguentou, e ele recebeu de Deus o fim que ele esperava, da mesma forma que Jó suportou, aguentou, e recebeu o fim que esperava, saúde, foi curado, restituído, foi próspero, eu quero profetizar na sua vida, não é o fim que o diabo está esperando de ver você derrotado, humilhado, destruído, na miséria, passando por humilhação, não é este fim, eu estou aqui para te dizer e profetizar sobre a sua vida, o fim que você espera, ele vai se manifestar, e é a partir de hoje, então recebe neste momento cura, recebe neste momento a tua libertação, recebe neste momento prosperidade financeira, recebe a resposta que você quer para a sua família, para a tua casa, para essas pessoas que você tem orado, e saiba de uma coisa, os planos que Deus tem para você, são planos de prosperidade, de segurança, são coisas que estão acessíveis, nenhum desses planos, eles vão ser frustrados, o inimigo pode até colocar barreira, mas nós declaramos que essas barreiras caiam por terra, e o fim que você espera, você recebe e toma posse, em nome de Jesus, amém meu irmão, minha irmã, tomou posse? então ó, marque seu joinha, deixe seu gostei aí, o like, ok? ó, um recado, você que está nos assistindo aí, no canal principal, quando eu falo canal principal, irmãos, eu estou falando um canal de 494, acho que agora é 94 mil, 494 mil pessoas, você está assistindo esse vídeo, neste canal, ou em qualquer outro canal nosso, venha para se inscrever no canal, aposto ele, Eliseu Lustosa, porque você vai receber este conteúdo com antecedência, quando esse vídeo aqui for postado, nestes canais, ó, nós já estamos muito à frente já, então vá para você acompanhar, né, assiduamente, vai lá para o canal, apóstolo Eliseu Lustosa, quando você clicar aqui na playlist, como é que eu faço para mim ir para lá, pastor? clica no link da playlist, aqui no primeiro link nas descrições, que esse link da playlist é da playlist do canal lá, então você já vai entrar no canal lá e nos vídeos lá, aí entra em qualquer vídeo, vai lá e se inscreve, deixa o sininho ativado para você estar recebendo conteúdo com antecedência, caso você já está assistindo aqui, continua, continua que você sempre vai estar um passo à frente aqui, em relação ao conteúdo das campanhas, tá bom? Marque seu joinha, marque seu gostei, deixe seu like, que Deus possa abençoar você, amanhã eu estou aqui para trazer uma nova palavra do céu para o seu coração, Deus te abençoe poderosamente. E aí